O Chico Chico Porque ele acaba comendo fubá inteiro E nesse tico de carro em cima do meu fubá E tanta coisa que ele faz Fim e cá já fiz de tudo para ver se consegui Botei ao bicho para ver se ele comia Botei um gato espantado, uma salpomante Ele acha que fubá quer boa alimentação O Chico Chico tá outra vez aqui O Chico Chico tá comendo meu fubá O Chico Chico tem que se alimentar Que vai comer umas meiasas e fumar O Chico 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 tá outra vez aqui O Chico Chico tá comendo meu fubá O Chico Chico tem que se alimentar Que vai comer umas meiasas e fumar Mas por favor, diga esse bicho de celeiro Porque ele acaba comendo fubá inteiro E nesse tico de carro em cima do meu fubá E tanta coisa que ele faz Fim e cá já fiz de tudo para ver se consegui Botei ao bicho para ver se ele comia Botei um gato espantado, uma salpomante Ele acha que fubá quer boa alimentação O Chico Chico tá outra vez aqui O Chico Chico tá comendo meu fubá O Chico Chico tem que se alimentar Que vai comer umas meiasas e fumar O Chico 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 tá outra vez aqui O Chico Chico tá comendo meu fubá O Chico Chico tem que se alimentar Que vai comer umas meias e fumar O Chico Chico tá comendo meu fubá Que vai comer Wam? O Chico Chico tá comendo meu fubá É assim que se alimentar Má no chico está comendo meus fubá O Chico Chico tá comendo meu fubá Que vai comerșad Staat comendo meu fubá E isso vai comer para ver impres pais Eu vou ser que a gente tem que se alimentar Mas por favor, tira esse bicho de celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro E nesse tico de cá, em cima do fubá E tanta coisa que ele faz, que nem cá já fiz de tudo Para ver se conseguiu, botei ao picho para ver se ele comia Botei um gato, um espantalho, uma sopa Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação O tico-tico tá outra vez assim O tico-tico tá comendo no fubá O tico-tico tem que se alimentar Quem vai comer umas minhas gato com mal O tico-tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo no fubá O tico-tico tem que se alimentar Quem vai comer umas minhas gato com mal O tico-tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tem O tico-tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tem que se alimentar Quem vai comer umas minhas gato com mal Quem vai comer umas minhas gato com mal Quem vai comer Um as minhas gato com mal Má, 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 má...